Só pra dar uma diferenciada pra galera não achar que é tudo o mesmo dia, que é tudo gravado no mesmo dia, entendeu? Fala gente, estamos começando mais um Reagindo aqui naquela pegada gringa com o povo ao vivasso aqui, o povo rei bonito da Pio. Não dá pra ver o rosto, então eu tô falando isso. Ó, o óculos da girafa, desculpa, vou começar de novo. Fala meu povo! Biel Salles lançou alguns vídeos e aí vamos por votação aqui, gente. Vou abrir o canal. O Biel, ele tem aquele rolê de bota uma capa, só que aí tu vai assistir o vídeo. Bota uma capa e o vídeo é outro rolê, ó. O da Vigília, não sei se eu assisti, mano. Vamos assistir uns dois dele aqui. Eu gosto muito do Biel tocando, mano. Manda aí, gente. Rapaz, esse prato ali tá alto, viu? A galera falando que o outro que tá top. Tocar de bermudinha é o asco. É isso, garoto. Cada um na sua pegada gringa, viu? Ih! Ela vem pela... Ahn! Ahn! Ela... Mano, a Sarah canta muito, hein? Mano, ao vivo a bicha é braba. Achou o canal aqui. Tamo aqui, tamo aqui. Chegou atrasado, mas venha. Já mandou o aluguel. Quem tá chegando agora já vai mandando aquele salve daquele jeito. Êêêê! Aqui é o combo. É o Biel Salles fazendo gospel shops no worship. E a Sarah fazendo melisma no worship. Combinou. Combinou. Deu certo. E tudo em muita qualidade. Ahn! Moleque! Vocês tão conseguindo escutar o retorno do som? Que tá com certeza muito alto o PA. E muito top, né? Ei! Mano, não dá pra ver o fim de tanto de gente. Vamos ver aquela outra. Que a galera fala... Não, a outra que tá braba. Eu acredito. Jesus, Jesus, me ama aqui! Ahn! Essa é a música dela? Ahn! Mano, baixista aí. Bom pra caraca. Eu não sei se é o Pelé que tá tocando. Bom. Muito bom. Se se perder, já era. Jesus tomou a chave e fez a te ver. E esse amor perfeito me fez entender. E de frente das histórias de bebê. Na minha história, isso é o mocinho da vida. Melco e Batista. É o Melco que tamo aí, ó. Quem gostou? É o Melco. É o Melco. Eu entendi, o que que tá rolando, a qualidade? Mano, eu tô na curiosidade, a galera tá falando muito desse vídeo, eu tô na expectativa aqui, o maior vilão sou eu, mano, eu gosto desse som de vestibaba, vestiado, porque ele é maciozão, né? Uh! 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 Todo mundo mandando um dinossaurozinho aí dançando, hein? Tem um chat rolando aqui, deixa eu ver se eu consigo Ah, eu consigo colocar o chat aqui, moleque? Ah, não é nada! Ó aqui vocês agora! Quem falar besteira aí vai tomar ban, viu? Já vou avisando Ó, ó vocês aqui com nós Todo mundo mandando um dinossaurozinho dançando, hein? Poucas Ah, moleque Ó aí, ó, já descobriu uma parada aqui, ó Agora eu gosto do chat, ó, com certeza, ó O homem é brabo, gente! O homem é brabo! Ó, galera Pra quem não sabe, Santander é o YouTube, viu? Não pode falar o nome da roxinha Também não vou falar o nome do YouTube, não Mano, isso é frescura, velho Mano, o Xê é brabo, né, velho? Ah, sim! E todo mundo dançando aí junto, ó O Santander é Somos Nubank, vem pra cá também Opa, caraca, mano Eita, poxa! O que é isso? O que é isso? Mas... Mas... Faltou a virada do final do Gospel Shopping Eu senti também Gente, estou aqui encerrando esse vídeo Com quem? Com o povo do chat Manda aí, cada um manda um O dinossaurozinho aí, ó Dançando Só dançando thriller E aí, se você quer participar ao vivo Lá na plataforma da cor do Nubank É nóis, viu? Cola O povo engaja pesado, viu? Se você gostou, deixa seu like Tamo junto, quiser participar ao vivo com nós Na plataforma roxinho Groove Online Tem muito segredo, pesquisou Groove Online Achou, ou você vai lá no meu Instagram E clica lá, ó Tem o link certinho pra você Vim assistir ao vivão com a gente Tamo junto, viu? Deus abençoe a vida de vocês Poucas ideias Poucas ideias, chama E pra quem é de Brasília, a gente vai estar fazendo uma masterclass Na Musiflex Aqui em Águas Claras Vai ser muito legal Tchau 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 Amém.